E aí E aí E aí E aí E aí Então, eu vou falar isso, parece que o saldo de caldo, a gente não tomou mais doido em casa Então é importante que o mundo quer chegar, o professor Amorí, como chegou, ele disse O time que chega, o time que toma todos os gols E aí está pelo erro por lá atrás, não somente ele e Danilo, mas toda a equipe, a gente está marcando Está pegando junto, isso é muito importante Só vem a corar um trabalho que vem sendo bem feito Nós sabíamos que era difícil A equipe da Avenida, uma grande equipe Mas o nosso time tem uma pegada maior O nosso time tem algo mais O professor veio, nos incentivou Isso é importantíssimo, a gente glorifica a Deus Porque a gente está vendo a mão de Deus pesando muito tudo aqui Valeu!